Essa é bomba, hein? A esposa do jogador, Jô, resolveu perdoar o atleta e eles retomam o casamento. O ex-atacante do Corinthians, hoje ele tá no Ceará, né? Tem cinco filhos, o Jô tem cinco filhos fora do casamento. E a última mulher com quem ele se relacionou, que seria a amante dele, tá grávida. Grávida, tá pra nascer o filho agora em dezembro. E a gente vai mostrar a mulher que voltou e a gente vai mostrar aí a amante falando também, tá? Surgiu esse novo capítulo aí na vida conjugal do Jô, ex-jogador do Corinthians. A Cláudia Santos perdoou as traições, retomou o casamento com o Jô. Agora em junho veio à tona que o Jô tinha engravidado a ex-amante, a Maiara Kideroli. Na época, a Cláudia, a mulher, ficou revoltada, pediu separação depois de 15 anos de casamento, disse que ele tinha cinco filhos fora do casamento. A Cláudia disse que não se envergonha de ter escolhido o Jô como seu marido. E a gente vai ver agora, primeiro a mulher falando, depois a moça que está grávida dele falando. Agora a esposa do Jô. Primeiro a mulher do Jô, a esposa do Jô. Eu não me envergonho de nada de ter me casado com 23 anos, de ter escolhido o meu marido, o João Alves de Assis Silva, como meu homem. Ele teve as falhas deles, dele sim, mas filho não foram planejados. Aconteceu. É, mas o Pedro e o Miguel foram planejados. É, aí ela está desmerecendo os outros filhos. O que ela fala? Que os meus filhos com ele foram planejados. Agora os fora do casamento não foram planejados. São filhos que aconteceram. Bom, aí a Mayara, a Kideroli, que está grávida do Jô no momento, não gostou do que a Cláudia, a mulher dele, falou. E a gente vai ver agora a Mayara rebatendo. Vamos ouvir. A vida pessoal pode falar, quer jogar culpa em mim, pode jogar, que foi eu que tentei destruir. Pode tentar falar, pode jogar, pode falar o que quiser de mim. Mas eu já falei para não abrirem a boca para falar do meu filho, principalmente para falar que o meu filho é mais ou menos, porque ele não foi um filho planejado, porque ele não foi um filho de inseminação, ou porque ele não foi um filho disso, ou porque é um filho daquilo. Eu vou amar meu filho e eu vou ser mãe para o meu filho. Os meus erros me fizeram aprender o tipo de mãe que eu tenho que ser para o meu filho, como eu tenho que ser mãe para o meu filho. Então, não abra a c... da boca para poder falar que o meu filho é menos desejado por conta disso, porque ele não foi planejado. O meu filho é meu, eu vou cuidar, eu vou educar e eu vou dar amor para ele. Se o outro lado não quiser, o problema é dele. Eu vou ser mãe para o meu filho. Obege. Obege. O que é isso? Falou mesmo, deu resposta na cara da outra. Eu acho que a esposa do Jô tem todo o direito de perdoá-lo, de recebê-lo novamente, tudo certo, mas ela não precisa falar dessa maneira com os outros filhos que o Jô teve fora do casamento. Tipo assim, aqueles lá não foram nada planejados, gente. Até porque as crianças nasceram, estão aí, e elas não estavam envolvidas em tudo isso. As crianças não têm nada a ver com isso. Eu queria ver o Jô falando. O cara só faz filho, pô. Não, não, o cara faz gol também, é bom jogador. Ele faz gol e filho. Só fora do casamento, segundo a própria mulher dele falou, são cinco.